Olá pessoal, Unui Passui ao Perfectesto, livro em Esperanto, a venda na Ler Livro e Revista Pabelaria. O título da obra em português é Primeiros Passos para a Perfeição. Na índole do homem, podemos distinguir qualidades que chamamos de virtudes ou vícios do caráter. No sistema de perfeição do homem, o trabalho relativo ao caráter consiste em privação de vícios, fixação das virtudes, construção de novas virtudes. É muito importante que você conheça suas virtudes e principalmente seus vícios. Antes, descubra quais virtudes você deverá construir no seu caráter. Por isso, é necessário que você relacione os princípios conforme aqueles que você direcionará para você e quais você obedecerá durante todo o trabalho, relativo a você mesmo. Joaquim Welding é o autor, idioma Esperanto, editora Lorenz, 66 páginas, no tamanho 14x21. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí